Hoje apresentando mais um produto que a gente está começando a comercializar, né? É o adesivo do rádio do Chevrolet, do rádio com sistema eletrônico, né? Que é o sistema cold. Vai no Cadete, no Monza, no Omega. Vai por dentro no vidro. Padrões originais, tá? Conforme o que vinha no carro já na época, né? Valeu, pessoal. Vou deixar o link aqui embaixo. Quem puder curtir, precisando, só dar um toque. Até mais.